Olá, meus amores, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso nono dia do desafio. Hoje a Isabela está aqui comigo. Oi, gente! E aí, você está gostando do desafio? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não está participando, não deixe de participar, a gente é muito importante. A Isabela está aqui comigo, ela tem visto como está sendo. A gente tem orado junto todos os dias. Fala, filha, como está sendo as orações? Está sendo muito legal, gente. Às vezes, quando eu durmo, minha mãe não ora. Aí, quando eu durmo, minha mãe vai lá e ora. Mas na maioria das vezes eu oro com você acordada, né? É, às vezes acontece dela acabar dormindo antes, dormir mais cedo, e aí eu vou lá e oro com ela dormindo. Mas oro todos os dias. Mas na maioria das vezes eu prefiro orar junto com ela e com a Manu acordada. E tem sido muito bom. Ela tem gostado bastante. Tem vezes que eu oro, ela dorme comigo orando. É muito gostoso. É uma paz, assim. E você que não está participando, então aproveita e participa desse desafio. Não deixa de fazer. Se você está aqui assistindo, eu creio que foi Deus que te trouxe aqui. Sabe, eu creio que Deus quis te mostrar esse vídeo para que de alguma maneira você possa fazer. Eu sei que nós, como pais, sempre oramos pelos nossos filhos, sabe? É algo que faz parte do nosso dia a dia. Mas esse desafio, ele traz orações diferentes, propósitos diferentes do que a gente costuma orar no nosso dia a dia. Então é importante que todos façam e compartilhem também para que outras pessoas possam fazer. No dia de hoje, nós vamos orar pela saúde dos nossos filhos. Você que, de repente, tem um filho que está doente, que está com alguma enfermidade, seja ela mais simples, mais leve, ou seja ela mais grave, de repente, os médicos possam dizer até que não tem cura a doença do seu filho. Eu quero ler para vocês um versículo que está lá em Marcos, no capítulo 16, versículos 18, não, versículos 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe estará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então o que eu quero dizer aqui para você pegar essa última parte? Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Eu e você, a Isabela, todos nós, que temos, sabe, o Espírito Santo, no nome de Jesus, nós temos autoridade para colocar a mão sobre o enfermo, seja qual for a enfermidade, mas que ela não tenha cura, nós temos autoridade no nome de Jesus, para colocar as mãos e curar. Então se o seu filho tem uma enfermidade, coloque as suas mãos, ore com autoridade, ore crendo que através da sua oração ele será curado, e em nome de Jesus ele será curado. E você, que tenha a bênção de estar com seus filhos em plena saúde, que eles não têm problema algum, sabe, não têm dificuldade alguma, hoje você vai orar agradecendo também, assim como fizemos ontem, que você possa agradecer pela saúde do seu filho, que você possa agradecer porque ele não está doente, porque ele não tem problema nenhum, porque ele sabe, sabe, está bem. E comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência de cura do seu filho, sabe, se em algum momento você orou, alguém orou por ele, alguma situação que ele estava, seja uma dor, seja alguma doença, alguma enfermidade mais grave, se você já teve uma experiência de cura nesse sentido, conta pra gente aqui embaixo nos comentários, para que outras pessoas também sejam edificadas com isso, para que outras pessoas possam crer que realmente Deus faz, realmente Deus ele cura. Então eu quero que vocês comentem, tá bom? Não deixem de fazer isso porque edifica a vida de outras pessoas, e compartilha também esse vídeo com todo mundo, com todas as mães, para que elas possam fazer esse desafio, começar lá no primeiro dia, que eu vou deixar também linkado aqui embaixo, aí você começa lá e vai fazendo na sequência. Um beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, gente.